olá olá meus amigos e minhas amigas experimentadores e experimentadoras eu sou Edson Almeida e esse é o canal experimentador do sertão outro dia eu postei um vídeo aí a respeito de um capim que aqui a gente conhece como creme 11 ou faixa branca e é esse capimzinho aqui que alguns amigos aí do canal disseram que é um tipo de andropórgon me corrigem aí, nos ajudem a identificá-lo aqui na região a gente chama de creme 11 ou faixa branca a região que eu estou aqui na região de Ribeira do Amparo, no estado da Bahia bem próximo aqui da fronteira com Poço Verde, Sergipe, Tobias Barreto também, Sergipe, Itapicuru, Bahia esse trecho aqui, você pode até dar uma consultada aí nos mapas de localização você vê exatamente onde é que eu estou hoje nós estamos arrancando esse trecho aqui, já é o segundo dia a gente está arrancando esse material para transferir ali para a área de expansão do sítio Santa Fé então a gente arranca, chamei aqui o meu amigo Dilso, está ali trabalhando ali meio tímido, não quer aparecer, a gente respeita e está aqui o capim já arrancado, que a gente está fazendo já as mudas, vamos dizer assim é arrancado a torceira e faz-se a separação desse risoma aqui, que eu até comentava no outro vídeo eles lembram como se fossem umas cabecinhas de alho, um pezinho de cebolinha e aí agora a gente pega esse risoma aqui, essa moita e aí agora leva lá na outra área, faz os becinhos e planta lá então é o que a gente vai registrar, essa área toda aqui, ele está tomando conta aqui então tem um pouco de plantas espontâneas, mas tem eles, observe que saindo aqui e se destacando então a gente arranca, transfere para o novo local eu estou aqui com a carrocinha encostada aqui do lado a gente está transportando para lá e aí assim que a gente chegar lá na área que a gente está fazendo o plantio é um vídeo não muito extenso hoje, só para mostrar a gente está fazendo a propagação aí, opa tremendo aí a imagem, porque o terreno aqui é irregular então a gente está carregando aqui a carrocinha e daqui a pouquinho a gente mostra lá na outra área que a gente está plantando como é que vai ficar, ok? vamos trabalhando, daqui a pouquinho a gente volta estamos aqui já na área do plantio já descarregamos aqui, paramos o carro aqui, descarregamos o capim aqui ontem eu estava descarregando lá, porque a gente estava plantando essa área aí então falta, dá para ver aqui os becinhos cavados aqui, essas linhas a gente já está iniciando o plantio de hoje, nesse canto aqui então vou até ali o final para mostrar não é para ser um vídeo muito longo, apenas para mostrar que estamos iniciando mais uma área essa área, agora nesse ano a gente plantou aqui feijão a gente tem até, já tem até uns nascendo aqui era a área que era do cultivo do feijão e aí eu já semeei o sorgo, Santa Elisa é um Santa Elisa misturado tem um colega do canal aí, estranhou que o Santa Elisa do porte não está muito grande em relação ao Santa Elisa que ele conhece então, na verdade, essa minha semente está um pouco misturada do Santa Elisa com o outro que a gente já tinha aqui então, pode ser que algum pé seja do Santa Elisa ou outro não e agora a gente está acrescentando aqui mais ou menos um metro um metro por um metro quatro mudas, um metro quadrado quatro mudas do desse que chama de Andropórgico aqui a gente chama de Creme 11 ou Faixa Branca então toda essa área aqui ela estava com feijão como o ano está muito propício, está muito chuvoso, graças a Deus a terra está molhada ainda a gente está aqui quase no meio do mês de agosto e observe que a terra está bem molhada então, como estava crescendo muita erva daninha aqui que a gente chama de erva daninha, mato, né fantasia espontânea que era semelhante a como está aqui então, a gente passou uma niveladora para dar uma reduzida no mato na sequência eu passei o mato cultivador e agora, de ontem para cá a gente está fazendo o plantio aí então já falei, já tem o sorgo semeado estamos plantando o capim e ontem também eu já fiz o plantio aqui com aquela máquina é manual, né aquela maquininha manual tico-tico, perna de grilo já fiz o plantio do feijão de corda misturado com o milho milho, crioulo, sol da manhã está aí o milho aproveitando já que estou aqui bem sequinho já uns colegas aguardando aí para ele secar direitinho para poder a gente enviar algumas sementes mas o tema hoje não é milho o tema nesse momento é, estamos iniciando mais uma reprodução uma multiplicação do capim um se chama de andropórrgo não sei a variedade mas aqui a gente chama de faixa branca o creme 11 ok pessoal, está feito o registro torcei porque o tempo está meio instável a gente estava preparando ali uma lona ali para daqui a pouco se o tempo ajudar o sol sair com força a gente bateu o feijão que foi arrancado dessa aqui de uma outra área e se for o caso eu faço um registro lá em separado ok pessoal deixa aí o seu joinha por gentileza se gostou mais um vídeo aí para a playlist dos capins nesse caso aqui a multiplicação do capim creme 11 faixa branca andropórrgo como você conhecer na sua região você que está chegando agora através desse vídeo nesse canal eu sou Edson Almeida experimentador do sertão que é o nome do canal e a proposta aqui é mostrar iniciativas, alternativas que a gente possa utilizar aqui no semiárido quando está chovendo aproveitar e produzir alimento e quando não conviver com o período de seca que só tem essas duas coisas certas na vida aí nordestino que eu vim a dizer que é a morte e a seca quem vem primeiro é só a gente aguardar espero que seja a seca porque morreu não tem mais solução e a seca a gente tem como conviver com ela muito obrigado por você que é inscrito no canal você que é nosso experimentador experimentadora de plantão você que ainda não ativou o sininho para receber as notificações ative o sininho com todas as notificações porque pode ser que você não receba alguma notificação de algum vídeo se você não deixar todas as notificações marcadas ok? então Edson Almeida se despede mais uma vez aqui para o canal experimentador do sertão nesse breve vídeo mostrando a multiplicação do capim faixa branca creme 11 o andropórrgo deixo a todos vocês aí um forte abraço e fiquem com Deus o e aí o What?